Hoje nós vamos conhecer uma história que serve pra dois quadros, que a gente mostra pra você aqui no Balanço Geral. Hoje se é uma família que trabalha junto pra garantir a renda, podia fazer parte do Não Tá Fácil Pra Ninguém, concorda? Mas como hoje é sexta-feira, nós vamos usar no quadro o que tem no seu hot dog. Pera que eu vou explicar um pouquinho melhor pra você agora. É que o Adriano e a Rosane montaram uma barraca de cachorro quente e vários familiares trabalham no negócio. Na verdade, o hot dog da família já participou do Balanço Geral. E depois que a reportagem foi ao ar, o sucesso foi tão grande que se formaram filas de pessoas querendo experimentar o sanduíche, que foi repartizado, mudou o nome. Agora se chama Hot Dog Balanço Geral. Mas o Marcelão voltou lá pra experimentar uma outra receita, porque eles não param de inovar. Vamos ver o que ele provou por lá? Balança aí, Marcelo. Em dezembro do ano passado, o Balanço Geral veio aqui no Hot Dog da Família. Avenida Jacob Macanhã, bairro Paineville, Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E aqui eu experimentei um lanche e deu muito certo. Inclusive no cardápio hoje, os comerciantes utilizam o nome. É o cachorro quente de bacon barra Balanço Geral, porque perguntaram muito. E hoje eu vou experimentar um dog de strobonofe. É a partir de agora no Balanço Geral. Já estou ao lado aqui do pessoal do Hot Dog da Família, mas antes vamos lembrar um pequeno trecho da reportagem que nós fizemos aqui no final do ano passado. Está aqui o lanche, viu, Gilberto? Lanche que é apreciado por muitas pessoas há cinco anos aqui em Pinhais. Muito bom, hein? E aqui é tudo em família. O Adriano, ao lado da Rosane, eles montaram o lanche. Não trabalhavam com comida, de repente se arriscaram e deu muito certo, né, Adriano? Adriano, você está aqui ao lado da Stephanie. Tudo bem, Pedro? Tudo. Aquela vez a gente conversou, né? Já. Você que lhe serviu o lanche naquela vez, né? Servi. Bacana. Adriano, quando vocês chegaram aqui, é verdade que tinha uma fila, a Rosane ficou até assustada? Tinha uma fila bem grande, geralmente quando a gente abre o carrinho, está fechado aqui, toda a frente. A gente já entrou, começou a preparar os lanches, olha lá. A hora que a gente abriu a aba aqui, tinha uma fila que fazia um L, ia até a ponta lá. A minha patroa aqui, com certeza, quase infartou na hora. Deveio um susto, porque assim, a gente tem... Vai sobrar pra mim. Não, eu falei assim, meu Deus, e agora? Quando a gente corre? E assim, foi impressionante, porque assim, era tudo... Eu quero da TV, eu quero aquele da TV, aquele da TV é só cheddar, eu vou ficar aí também. Então assim... Não, e só o da TV, daí até as meninas que estavam ali embaixo, adivinha que ele pediu, né? Eu só estava brincando, porque saiu só bacon. Haja bacon. Haja bacon. E depois dessa reportagem, haja estrogonofe, que o Adriano me sugeriu, um de estrogonofe que o pessoal adora, né? É, hoje caiu no gosto do pessoal estrogonofe, né? Foi um lanche que veio depois do bacon, né? O pessoal veio, aproveitou o bacon e agora partiu pro estrogonofe pra conhecer, né? É um lanche que tá dando muito certo também aqui. Ai, ai. Vamos lá. A partir de agora, aqui no Beijezão. E agora vem por final, eu vou finalizando com o salário da ervilha. E daí que vem o estrogonofe e do Marcelo vai ser feito com o queijo, missarela também, que ele pediu pra nós. Que é a única pessoa que pode adicionar também. E agora a gente coloca o queijo na chapa, sempre derretendo o queijo pra ficar gostosinho, como diz o pessoal. E vai vir uma camada de batata parha pra dar aquela crocância junto com o estrogonofe, que fecha bem, né? O queijo geralmente faz uma casquinha, o que o pessoal fala que é um chips, estilo saldo da gente, brinca a gente. E agora é o fechamento do lanche. E a única que a gente vai prensar ele é pra ele sair quentinho daí. Pra gente prensar ele. E é a Natália e a Stephanie, as duas das quatro filhas aqui do Adriano e da Rosane, elas me trazem aqui o lanche. Obrigado, tá, Stephanie? Esse é bom também? É legal? É legal, é muito bom, como todo dia. É legal também? É muito gostoso e é legal. Mais de dez tipos de molho à disposição do cliente, gente. Então, tem mesa aqui, tem um espaço, todo aqui na lateral do comércio. Bom, vamos lá, né? Foi de bacon, já foi do estrogonofe, o pessoal manda bem aqui, hein? Adriano, a gente mostrou de bacon, de estrogonofe, eu espero em breve voltar para comer mais um. Ah, ah, ah. Com certeza. Tem hambúrguer também, tem várias opções. É, tem o hambúrguer tanzanal, que hoje a gente trabalha com a carneangas, né? Um baita bom hambúrguer, de 180 gramas. E tem o mexicano, que a gente lançou agora também, né? Que você pode vir experimentar aqui, que é bem diferente também. Segunda a sábado, o cliente encontra o hot dog da família aqui. De segunda a sábado, das sete e meia até meia-noite, a gente fica aqui, né? Nós trabalhamos aqui na rotatória, no Pai Liguinho. Avenida Jacob Macanhã, o número é o quê? É, 282. Não tem erro, né? Não tem erro. Perguntando o hot dog da família, todo mundo já conhece. Já estamos há cinco anos aqui no ponto, né? Então todo mundo já conhece a gente aqui na região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho